Chegamos! Seja muito bem-vindo ao SBT em você. Tudo bem com você, com a sua família? Um beijo grande e obrigada pela audiência de todos os dias. Agora, meio de 20, nosso programa é ao vivo e hoje tem muita coisa bacana. Nosso programa tá uma fofurice. Dá uma olhada. Hoje é o dia dos animais e nós vamos celebrar junto com eles. Acompanhar uma missa dedicada aos nossos bichinhos. Também aprender a fazer um artesanato de brinquedo pet. Além disso, a história de São Francisco de Assis e também discutir aqui no estúdio se é legal ou não dormir com os nossos bichinhos. O programa de hoje tá uma fofura. E olha só meu look de hoje. Que coisa mais linda. Gente, eu tô apaixonada por essa loja. É a Contemporânea Collection. Dá uma olhadinha nessa calça aqui, o detalhe. Uma perna completamente aberta aqui. Tá vendo? Ó, show, né? Modelo super exclusivo. Entra lá no Instagram, arroba Contemporânea Collection. Você vai se apaixonar também que nem eu, viu? Tenho certeza disso. Obrigada, meninas. E ó, quero te mostrar minha caneca agora. Hoje é dia, hoje é quinta-feira. Que tal você ganhar uma caneca com a sua caricatura? É a sua, da sua filha, do seu filho, da sua família. Você faz o seguinte, é facinho. É só você ficar ligado aqui no SBT e você. A gente vai passar três palavras, uma em cada bloco, tá bom? Depois, no terceiro bloco, você manda pra gente as três palavras que vão formar uma frase com o seu nome e a cidade que você mora. Tudo bonitinho. O mais rápido, o primeiro que chegar nesse WhatsApp que tá aqui, ó, vai ganhar a caneca apresentando o SBT e você aí na sua casa, tá bom? E vamos começar muito bem falando saúde e CAP também, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Confira os prêmios junto comigo, ó. No primeiro tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 e no quarto o prêmio tem 500 mil reais. Tem também os giros da sorte, que são 10 motos Honda de uma só vez. E pra você concorrer a tudo isso, basta comprar o certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois você acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT Interior no dia 7. A realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, ok? E, ó, quero falar com você aí de casa que tem bichinho de estimação que é louca. Ah, que nem eu, por todos os seus dogs, pelos seus gatinhos, pelos seus passarinhos, pelas suas tartaruguinhas. Hoje, gente, é o dia dos animais. E o que seria da gente sem eles, né? E hoje também é o dia de São Francisco de Assis, que é conhecido por ser o protetor dos animais e também da natureza. Vamos dar uma olhadinha e conhecer a história do São Francisco? São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, nasceu em 1182 na Itália. Ainda jovem, renunciou toda a riqueza da sua família para dedicar-se ao serviço da igreja. No início da sua conversão, viveu como monge e recebeu a ordem de Cristo na igrejinha de São Damião. Vai restaurar a minha igreja, que está em ruínas. Francisco ouviu esse chamado, tornou-se um grande pregador, viajando por vários países. Em suas pregações, era comum ficar rodeado não só de pessoas, mas de vários pássaros e animais. Por isso, ficou conhecido como o protetor dos animais e o santo dos pobres. O dia de São Francisco de Assis é comemorado no dia 4 de outubro, em homenagem à data da sua morte. Salve, São Francisco de Assis, não é protetor dos nossos bichinhos. Eu lá em casa, ó, tenho 10, 10, 10 dogs de uma só vez. Então, São Francisco me ajuda bastante, viu gente, a dar conta deles todos. Eu vou conversar agora com a Vilma Pirovani, a respeito de dormir com esses bichinhos amados nossos. Tudo bom, Vilma? Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? A gente ama tanto, a gente tem tanto apego, a gente cria que nem filho, não é verdade? Eu, pelo menos lá em casa, é assim. E na hora de dormir, Laminha corre para a cama junto com a gente. Não tem jeito, é toda noite assim. Você acha legal para o ser humano dormir com os seus bichinhos? É bacana isso, a gente ter esse apego e se sentir aconchegada ali, gostosinho com eles na cama com a gente? Sim, com certeza, porque o amor é correspondido, né? Senão a gente não daria, não teria tanto vínculo com os nossos animais, nossos bichinhos de estimação. E eu não vejo como algo ruim, pelo contrário, saudável sim. Desde que a pessoa, a criança, não tenha nenhum problema de alergia, alguma coisa do tipo. Porque acaba sendo um companheiro, uma companhia. E uma criança, por exemplo, Vilma, que tem medo do escuro, né? Aí na sua casa acontece isso? Principalmente quando a criança começa a dormir sozinha, já vai para o quartinho dela, né? Aí ela fala, ai, não quero ficar sozinha, tenho medo do escuro, tenho medo de cair da cama, aquela coisa toda. É bacana os pais colocarem o bichinho para dormir com essa criança, para dar um pouco mais de segurança? Aí vai ter que ter toda uma estrutura na casa de ir condicionando a criança que o animalzinho está fazendo companhia, que de uma certa forma ela não está sozinha, para que dessa forma a criança se sinta confiante e comece a dormir com o bichinho de estimação. E também não tem problema, pelo contrário, é algo sim que vai ser benéfico para a criança, né? E até mesmo facilitar para os pais, às vezes a retirada da cama de dormir com os pais, então ajuda sim. E por que isso acontece com a gente? E por que eu às vezes chego em casa lá e eu quero que o Laminha, que é o meu cachorrinho, venha para a cama comigo, né? Já acostumei, né? A gente deita para dormir, Laminha, vem, vem dormir. Aí ele já vem, já deita, já se arruma, às vezes em cima da nossa cabeça, mas se arruma, né? E às vezes eu não me mexo para não acordar ele, é uma coisa de louco. Porque ele fica lá roncando de barrigão para cima, pegando metade da cama, né? Você acha que tem algum problema quando o bichinho começa a invadir demais o espaço? Ou não? É a gente que tem que regrar isso. Isso. Na verdade, quem dá esse limite, no caso, é o dono, né? Porque o animal, ele vai seguir e ser condicionado pelas regras que o dono coloca. Não é legal quando ocorre a questão da hierarquia, que é perdida, que o dono, muitas vezes, não consegue perceber que a necessidade do animal e a necessidade dele é diferente. Não dá para equiparar, é diferente de uma relação humano com humano. Mas, quando isso é equilibrado, não há problema nenhum. Tá. E na chegada de um bebezinho em casa, hein, Vilma? A mamãe está lá grávida, aí tem o bebezinho, mas o cachorro já existia antes, né? Já era tratado como o bebezinho, depois vai precisar dividir o espaço. Como que é bacana para a mãe fazer essa introdução desse animalzinho dentro de casa com esse novo integrante da família? Sim. Aí, na verdade, vai estar colocando o animalzinho, porque se você acabar deixando de lado, porque um bebê dá bastante trabalho, né? E querendo ou não, vai te ocupar um tempo. Mas, conforme for essa relação da família com o animal, não vai ter problema nenhum. Vai ser inserida, sim. O animal vai aceitar a criança. A criança vai crescer com o animal. A gente vê muitos vídeos onde crianças, desde bebê e o cachorro, um amor entre ambos, porque isso acontece, o animalzinho, o amor que ele recebe, ele retribui. Por isso que a gente tem esse apego tão grande pelos animais de estimação. É uma delícia demais, né? Com certeza. É gostoso demais. E aí, você aí em casa, hein? Você tem o hábito de dormir com o seu animalzinho de estimação? Muita gente tem esse costume. A gente não está sozinho, não, viu? Dá uma olhadinha. Muita gente tem o hábito de dormir com o seu animalzinho. É muita fofura junto, não é verdade? Animalzinho mais bebezinho. Duas fofuras assim. Não tem jeito da gente não ficar assim, né? Boba, né? Quando aparecem esses vídeos aí na Metameline, eu fico lá, babando, pra ver quem é que é mais fofinho. Vamos lá, então? Agora a gente vai aprender a fazer o seguinte, ó. Aprender a fazer um artesanato pro nosso pet. Já que ele toma conta da nossa casa, por que não brincar, né? Feliz. Os meus destroem tudo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai aprender a fazer junto com a gente esse brinquedinho. Por quê? É baratinho, é fácil. E aí, se ele estragar, você vai lá e faz outro, não tem problema nenhum. Anota aí a lista de materiais que a gente vai precisar pra fazer esse artesanato. Tira uma foto da TV aí direitinho, tá? A gente vai precisar de uma meia de cano alto, meia velha. Aquela que perdeu o pé, tá ligado? Pega ela lá. Uma caneta de tinta acrílica, plumante, linha 10, agulha, tesoura, guiso e um potinho pequeno, que eu vou te mostrar agora. Porque a minha amiga Paula Dias já está aqui comigo. E agora a gente vai fazer esse artesanato pro pet, né? Tudo bem, Paula? Tudo bem? Você também tá cheia de cachorro, né? Cheia de cachorro. Quanto que você tem? Quatro cachorros e uma gata no pacote. Que delícia, que gostoso. A bicharada. Dorme com você, não dorme, né? Não, não dá. São os monstrinhos, todos grandões, impossível. Não tem como, não. Tá, não. Ó, tá todo o material aqui. O potinho pequeno, que eu falei agora na lista de materiais, a Paula trouxe esse daqui, ó. Que é daquele chocolate, que você já conhece, que é facinho com um guiso dentro, né, Paula? É, mas qualquer potinho que tenha tampinha e que tenha esse espaço pro guiso ser movimentado, dá certo. Tá. Sendo pequenininho assim, ó. Ó, aqui o guisozinho pra fazer o barulhinho de dentro do potinho. Ou você compra pela internet que tem o próprio... Tem, tem o próprio que são esses aqui, ó. É isso aqui? Exatamente. Como que é? Tem vários tamanhos, ó. Ó, isso. Que é o barulhinho que eu amo. Que já é próprio pra fazer chocalho, isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, então. Eu vou usar essa meia aqui, eu trouxe duas, mas vamos com uma só. Ó, o primeiro passo da meia é fazer como se eu fosse vesti-la. Certo. Certo? Eu vou fazer como se eu fosse vesti-la e vou começar a encher com o plumante. O plumante é fácil a gente achar? O plumante é fácil encontrar. Esse aqui, ele é uma manta acrílica desfiada, que já tem silicone, então é super fofo. É aquele que quando eles estouram, voa pelo quintal inteiro, sabe? E multiplica, parece que tem só um pouquinho, mas quando... Deixa eu virar direitinho. A minha, ela adora esse plumante. Quando ela não rasga, ela não sossega. Parece que era um monstro o tamanho do negócio, porque o plumante a gente vai colocando, ele vai cabendo, ele vai... Não, conforme a gente vai compactando, vai cabendo. E eu que tenho cheats em casa, quando eu vejo o que eles fazem lá fora, eu não acredito que é um cheats. Eu falo, não, é possível. Sim, porque essa cachorrinha desse tamanho fez essa destruição. Eu coloco aqui o que eu imagino ser a metade. Certo. E já vou colocar o meu potinho com riso. Como esse potinho tem uma trava, eu não preciso preocupar em colar. Certo. Mas conforme for, eu posso passar uma cola instantânea. O cachorro não engoliu o riso. Exatamente. Ajeito aqui dentro do plumante e vou cobrir com mais um pouco. Tá. Existia um monte aqui na mesa, né? A gente vê que conforme vai colocando, ele vai sumindo mesmo. Olha, você colocou a outra metade e deixou o guiso lá no meio. Coloquei a outra metade, tô com o guiso aqui no meio. Eu vou agora ajeitar bem, ó. Eu puxo e vou empurrando. Olha como ele fica. Pra ele ganhar o formato dessa cabeça desse polvo. Ai, que bonitinho, gente. E é assim, dando uma massagem aqui, uma apertadinha aqui, uma torcidinha ali e ele se ajeita. Aqui eu já tenho o barulhinho, ó. Os meus lá em casa, eles adoram meia. A meia sem nada. A meia sem nada, eles já pegam pra caramba. E agora com o guiso e com essa fofurice toda, aí que eles vão pegar pra valer. Nossa, não tenha dúvida. Eu coloquei aqui um fio duplo, ó. Ele tem uma argola. Uhum. Num agulhão. Pode ser uma agulha comum. Eu coloquei o fio 10, por quê? Porque ele é mais forte. Certo. Então, eu vou dar aqui uma laçada, ó. Eu passo a agulha uma vez. E volto nessa argolinha que formou. Tá, pra dar um nozinho. Pra ficar bem seguro. Certo. E aí eu vou fazendo um vai e vem com uma costura de fuchico. Uhum. Lá em casa ia ter que ser com um fio de aço. E vou nesse vai e vem. Ponto grande mesmo. Tá. É importante que seja o ponto grandão, porque senão fica um buraquinho lá dentro. Verdade. Daí eles vão cutucar, né? Aí eles vão cutucar e vai vazar a plumante pra todo lado. Perfeito. Dou duas voltas. Pra prender bem, gente. Pra prender bem. E vou fazer um nó. Mostra como é que ficou e a gente termina no outro bloco. Por favor. E aqui a gente tem a meia com essa cabecinha do polvo já. Até agora, sem segredo, hein? Sem segredo. Opa, tá vivo. Tá vivo. Beleza. Já volta aqui pra gente acabar. Então, pra você fazer aí pro seu cachorro pagado também serve, né? Também. Também serve. Ah, fica muito fofinho. Muito gostoso. Com guiso, eles vão brincar pra valer. E olha, no próximo bloco a gente vai conhecer uma missa pros nossos animais. Muito bacana, viu? Não sai daí. E agora eu já tô de volta e quero chamar a atenção de você que tá em casa, meu amigo de Catanduva e região. Eu quero falar com você que tá precisando daquela força pra abrir um sorriso bonito. Olha só, gente. A rede de clínicas Sorria de Novo já é um sucesso em todo o estado de São Paulo. Tá em Catanduva agora, com uma unidade super completa bem no centro da cidade. A equipe de dentistas é altamente capacitada e trabalha com o que há de mais moderno, quando o assunto é tratamento odontológico. Então, você pode confiar que a sua família vai ser muito bem atendida. E olha que legal, gente. Não é preciso agendar o atendimento. Você chega, preenche uma ficha e logo já é atendido por um dentista. E toda essa qualidade e comodidade está ao seu alcance por um preço bem popular. Isso que é bom, cabe no bolso e eu te garanto. Então, você gostou, né? Em Catanduva, a Clínica Dentista Sorria de Novo está na Rua Brasil 477, no centro. Já em Aracatuba, fica na Praça Rui Barbosa, também no centro. Se você quiser saber os outros endereços, é fácil. É só acessar o site sorriadenovo.com.br. Clínica Dentista Sorria de Novo. O Brasil sorri com a gente. Então, aproveite e vá conhecer, viu? E olha, eu já tenho uma convidada pra lá de especial também. Ela tem 20 anos, é jogadora de vôlei. É a Ana Carolina Manginelli. Ela é a Miss Rio Preto. Tudo bom, querida? Tudo bem. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A hora que ela chegou aqui, eu falei pra ela assim, posso ficar parada só te olhando? Assim. Porque, gente, essa mulher bonita é demais. E não é só bonita, não. Ela é simpática, ela é humilde. Ela é linda. Muito obrigada. Tudo bem. E aí, como é que tá a ansiedade? Você vai concorrendo em São Paulo, é isso? Quando vai ser? Em São Paulo vai ser dia 13 agora, no sábado. Agora? Sim, agora. Semana que vem. Onde vai ser? Em São Paulo. Tá, vai ser em São Paulo. Quantas candidatas vai ter, Ana? São cinco candidatas até agora e uma vai ser eleita pelo voto popular. Então você já ganhou. Então eu já tô dentro. Já tá dentro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Que gostoso. E você sempre sonhou em ser Miss? Você já era modelo antes? Como é que é? Eu sempre sonhei em ser Miss, mas eu sempre sonhei de ser atleta. Tá. Então eu sempre busquei a parte do atleta, né? Aham. E agora surgiu a oportunidade de ser Miss e eu agarrei com as duas mãos. Não tem. Mas você joga ainda? Jogo, jogo. Representa a cidade. Tem fotos dela? Ela pode pôr no ar, por favor, as fotos dela jogando. Olha só. Olha que show, hein? Caramba. É no time de Rio Preto aqui? Isso. Pela cidade. Eu sou ponteiro e capitã da equipe. Que massa, hein? Quanto tempo você tá? Eu tô aqui há cinco anos. Esse é o meu sexto. Puxa, que legal. E aí você continua agora mesmo, depois que você virou Miss? Você continua jogando? Sim, continua jogando. Eu tô conciliando tudo, né? Porque tá uma correria, mas eu continuo. Você acha que é o jogo que deixa o corpíteo em dia? Com certeza. Ai, meu Deus. Eu vou começar jogando hoje, gente. Olha essa mulher que coisa mais linda. Ai, obrigada. Nossa, que vestido. Lindo, né? Olha, maravilhosa. Muito bom, muito bom. Como é que funciona antes, durante e depois do concurso? Antes vocês ficam um tempinho sozinhas? Então, vai ter o confinamento. Tem? Vai começar no dia 11. Eu vou viajar pra lá, dia 10. Certo. Começa dia 11 na parte da manhã e vai até... Não. Vai ser no hotel. Tá. Onde vai ter várias provas. Sim. E depois? E depois a grande final. O concurso pro dia 13. Meu Deus. Depois de virar Miss, as coisas mudam muito? Como é que é? Nossa, é demais. É? Sim. Porque agora eu tenho que me preparar, né? Pra tudo isso. Então, eu tô treinando bastante a parte de oratória, de passarela, postura. Tudo é treinado. Tá, você já tinha esse treinamento, mas agora você intensifica, é isso? Com certeza, tudo é intensificado. Nada tem que sair fora do lugar, né? Não. E aquelas perguntas que eles fazem na hora lá, é surpresa? Tudo é treinado, tudo é treinado. Então, sempre eles passam uma lista dando uma norteada, né? Ah, eles passam? Sim. Ah, é melhor, né? Sim, mas eu estudo tudo antes também. Entendi. As suas respostas já ficam na ponta da língua. Sim, com certeza. Tem que ter tudo... Tem que ter um beijão, né? Com certeza. E você me contou também que você dorme com o teu cachorrinho, né? Sim, eu durmo. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver a foto do cachorrinho dela. E quem é? O Kevin. O Kevin. Deixa eu ver o Kevin. Nós somos em três mamães. É eu, a Juliana, a Larissa e a Dani Metz. Meu Deus. Ele é um quinto? Ele é o Kevin. Ai, não. Mas é um arteiríssimo. Ele é lindo. E a noite como é que é? E ele tem o Instagram. Ah, não. Chama Kevin Anderson. Procurem. Kevin Anderson. Vocês vão dar muito exato. Kevin Anderson. Olha, eu pensei que eu fosse boa pra pôr nome, viu? Nos casos de 20. Você também capricha. Capricha. Se eu falar o nome dos meus aqui, você nem imagina. Você nem imagina. E a noite como é que é? Ele sobe na cama? Ele fica lá com você? Ele fica. Ele é super carinhoso. E ele vê isso. Você falou que são várias mães. Sim. Ele fica escolhendo ou ele já adotou uma pra dormir? Não. Ele fica escolhendo, assim. Ele escolhe quando ele quer. Ele vai, né? Que dá mais atenção, às vezes. E a vida é uma correria, né? Principalmente agora. E você? O que você acha mais fácil? Ser jogadora ou ser miss? Eu já tô acostumada a ser jogadora, né? Porque desde os 12 anos de idade, fazendo isso. E você, linda desse jeito, fazia sucesso sendo jogadora também, né? Sim. Eles sempre teve a brincadeira, né? A musa do vôlei, a miss do vôleibol. Ai, que da hora. Agora você é duas vezes miss, então. Miss de lá e miss de preto. Qual que é a tua altura? Eu tenho 1,75m. 1,75m? Sim. E quantos quilos? 56. Vamos encerrar a entrevista. Vamos encerrar a entrevista, porque o negócio tá feio aqui. Tá feio o negócio. Bom, então eu quero te desejar boa sorte. Muito obrigada. Tô torcendo. Adorei te conhecer. Show de bola. Sei que esses dias tá super corrido pra você, mas você tirou um tempinho pra vir aqui falar com a gente. Então, vai com Deus, arrasa. Confia em você mais do que você já confia. E com certeza vai voltar com esse título pra gente, viu? Sim, com certeza. E eu gostaria de agradecer aos meus colaboradores. A Camarim Sosso, por fornecer esses looks maravilhosos. O Salão Prime, que cuida de toda a minha produção. A Levare, que está me ajudando em todas as minhas viagens. Eu sou muito grata por isso. Também agradecer aos meus coordenadores. O Adriano Chiacchio, que ele me ajuda muito. Eu sou muito grata a ele. E ao Padre Silvio. Muito bem. Todo mundo aí. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. Um beijo, gente. E falando em Padre, sabe o que a gente vai chamar agora? Uma missa. Uma missa. Ai, que legal. Que é feita pros animaizinhos. Olha só que legal. Tem uma igreja aqui em São José do Rio Preto que celebra uma missa específica pra proteção dos animais. E eles podem participar da celebração. Claro, né? Vamos ver. A bênção dos animais surgiu há centenas de anos, na verdade, né? Porque São Francisco de Assis viveu há muito tempo atrás. E ele é o patrono dos animais. Na verdade, se atribui a ele como o protetor de todos os animais aqui da Terra. Então, nós pegamos essa tradição também para a igreja no dia de São Francisco. Pra que junto da missa nós também possamos abençoar os animais. Nós celebramos a Santa Missa em ação de graças pelos animais. E nós, seres humanos, somos responsáveis pelos animais. Administramos também tudo que existe, né? As criaturas de Deus. E isso foi nos confiado por Deus. É uma bênção muito bonita. Uma letra muito bonita. E aí nós aspergimos com a água abençoada, a água benta, né? Todos os animais presentes. E às vezes a gente pensa que misturando gato com cachorro. E aí entre cachorros também ali possa existir bastante brigas entre eles ou latidos e etc. Mas de fato eles se comportam muito bem. Não sei se talvez porque estejam ao lado dos seus donos. Mas é muito difícil você ouvir um latido dentro da missa. Gente, olha que máximo, né? Adorei. Adorei. Vou levar lá os meus nessa missa aí também porque nunca é demais, né? Muito legal, muito legal. E sempre tem aquele negócio do cachorro da igreja, né? Toda igreja tem um cachorro. Você já viu isso, né, Vilma? Sim, com certeza. Ou lá no altar ou fica meio perdido, dormindo. Lá parece que eles gostam, né? Ou na frente da igreja, né? Na frente da igreja, esperando cair uma salsicha, né? De algum cachorro quente. Que alguém seja bondoso e dê alguma coisa. Ai, que gracinha. Muito legal, viu? Parabéns aí a todos os envolvidos nessa missa aí. Show de bola. Eu estava batendo um papo com a Vilma no primeiro bloco a respeito de dormir com os nossos bichinhos, né? Se é legal, se não é, até que ponto isso é bom. E a gente já falou que pode sim, é bom, desde que isso não atrapalhe, né? O seu sono, as suas relações e tudo mais. Agora, Vilma, como que a gente sabe que a interação com o bichinho está passando dos limites? Sabe? Que já está... Opa, peraí. Na verdade, o dono, ele é o mais difícil de saber. Normalmente, quem vai perceber são amigos ou familiares, porque a pessoa, ela acaba, por muitas vezes, evitando situações onde não vai poder estar levando o seu animalzinho. Às vezes, uma viagem com família, porque o hotel não permite que tenha animal, ela opta por ficar, ela não vai, ela acaba se isolando socialmente. Quando começa a acontecer esse tipo de situação, aí já está exagerado, não está sendo uma coisa saudável. Muita preocupação de deixar o animal sozinho, porque acha que o animalzinho vai ficar mal, que ele não vai se adaptar ao ambiente que vai ser deixado, que ele vai sofrer. E aí, sim, é algo a começar a se preocupar. E como que a gente ensina isso para as crianças, por exemplo, né? Que as crianças, elas têm um apego muito grande aos bichinhos, né? A gente ainda consegue se controlar, mas tem criança que pensa desse jeito aí, né? Que tem um amor tão grande pelo cachorrinho, às vezes ganhou, né? O filhotinho, tá naquele apego todo, né? Como passar isso para eles, assim, sem, claro, perder o afeto? Sim, acredito que é muito mais fácil passar para as crianças do que para os adultos. As crianças são muito mais... Verdade, vamos falar com o meu marido. As crianças são muito mais flexíveis do que o adulto, porque normalmente o adulto, quando acontece esse tipo de situação, é por conta de algum complexo psicológico, alguma insegurança, algum trauma, algum relacionamento amoroso, que fez com que as relações com as pessoas ficassem de forma que a pessoa perceba como insegura. Então, a criança, quando os pais explicam, olha, a gente está indo passear, ele vai ficar ou com a vovó ou num hotel, e a gente vai voltar, ele vai estar aqui, ele vai continuar te amando da mesma forma, você amando ele, da mesma forma, para a criança é mais fácil. E, então é só a gente conversar, né? E amar muito os nossos bichinhos maravilhosos. Vilma, te agradeço por ter vindo hoje, viu? Muito obrigada pela conversa, tá? Obrigada a você. E agora eu tenho um recadinho do nosso advogado para você, nosso querido Jean Dornelas. Eu tenho um recado importante para você, pequeno empresário, autônomo, você que tem uma MEI, imagina só, você trabalha o mês inteiro para prestar serviço, vender seus produtos, aí chega o final do mês, tem que fazer as cobranças e depois ainda correr atrás de quem não conseguiu cumprir o compromisso. Acabaram os seus problemas, agora nós temos a ASAS, eu quero te indicar a ASAS. É um pessoal, gente, que tem eficiência, sabe fazer cobrança, porque cobrança é coisa séria. Dedique seu tempo para vender seus produtos ou entregar seus serviços. Deixa parte de cobrança para quem entende, para quem sabe fazer dentro da lei. Olha, do seu computador, até do seu celular, a ASAS pode gerar os boletos. É isso aí, gasta seu tempo, sua energia para ganhar dinheiro. A hora da cobrança, põe na mão de quem entende e sabe fazer. Eu assino embaixo, ASAS Cobrança, uma solução na sua mão. Chega mais, Antônio. Vem pagar o boleto vencido. Existem jeitos mais fáceis de cobrar um cliente. ASAS, receber de seus clientes nunca foi tão fácil. Obrigada, Jean, valeu pelo recadinho. E, ó, não sai daí, porque no próximo bloco, dá uma olhada nesse polvinho aí. É um brinquedo pet que a gente está fazendo para os nossos au-aus. E os gatinhos também, porque eles vão gostar. Então, a gente já finaliza no próximo bloco, tá? Já estou de volta, você viu aí, né? Todo sábado, a 1h15 tem Sida Caram. O programa dela está sensacional. É a programação certinha de sábado para quem quer ficar por dentro de tudo o que acontece, viu? E agora eu quero falar com você de Oraçatuba, presidente prudente. Toda essa região que nos dá uma audiência super bacana. SP Cap chegando para vocês. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio tem 10 mil. No terceiro prêmio 15 mil. E no quarto tem 500 mil reais. Tem também os giros da sorte com 10 motos Honda. E para concorrer a tudo isso, é só você comprar o certificado de contribuição, que custa 20 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece dia 7 de outubro aqui no SPT Interior. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte para vocês, tá? E hoje, como é o dia dos animais, a gente está fazendo aqui um brinquedo pet. Baratinho, né, Paula? Facinho e eles vão se divertir. Super fácil, muito. Bom, a gente já começou pegando uma meia, enchendo ela de plumagem. E colocando dentro um potinho com um guiso. Se você perdeu, vai lá no nosso Face depois que você acompanha tudo de novo, tá? Inclusive a lista de materiais. E agora, qual que é o próximo passo? E agora a gente começa aqui, ó, tirando essa parte mais grossa da meia. Ai, essa meia está tão bonita, tu com dó de cortar ela? Mas é para ficar atrativo para o pet. E vou tirar aqui, ó, dá para perceber uma curva. Certo. Eu pego da curva e vou até... Que é a curvinha do calcanhar, né? Vou até lá embaixo. Esse vai ser o cachecol ou a gravatinha do meu polvo. Já posso até, inclusive, já amarrar aqui, ó. Dou dois nozinhos. Ai, que amor. Ele já vai ganhar aqui uma gracinha já. Um estilo. Um estilo. E aqui eu começo a cortar as perninhas do meu polvo. Vou cortando até quase o final. Deixo um pouquinho. Tá. E vou cortando. Para fazer os... Para fazer as perninhas do bonito. As perninhas do polvo. As perninhas do polvo, é. Que eu acho que também é uma parte que é muito atrativa para o pet, né? Demais. Eles adoram puxar essas coisinhas, né? Ficar puxando com a boca. E o gato também, o cachorro, os dois, né? Acho que essa parte das perninhas... E fica tão fofinho, gente. E cheguei aqui. Nesse momento eu vou puxar. Conforme eu puxo, por ser uma malha, um material que enrola, eu vou puxando e ele já vai formando as perninhas. E agora é a brincadeira de pintura. Ó. Gente, que coisa mais simples e mais atrativa. Que legal. Eu proponho fazer a pintura com essa caneta, que é uma caneta de tinta acrílica. Tá. Vai fazer a carinha. Porque é fácil. Poderia ser também um bordado. Ai, gente. Quem sabe, sabe, né? Poderia ser um bordado também. Vou colocar uma bochechinha de saudável. Carinha do polvinho. Bochechinha de saudável. É um polvo que toma sol. Olha lá. Já vai pegando amor, já. Ele é coradinho. E o polvo, ele tem uma característica de uns anezinhos. Parece uma... Umas bolinhas, assim. A gente vê muito um desenho animado. Então, eu posso encher o meu polvinho. De bolinha. Aí vai dar criatividade, né, Paula? É, vai dar criatividade. Esses olhinhos, tá? Os detalhes. Eu também poderia substituir por feltro. Com pola instantânea. Ou com pola de artesanato. É, vai comer fácil. Amei. Tá aqui o seu polvo. Polvo pet. Olha que gracinha. Fácil, rápido. Depois que ele estragar, você vai lá e faz outro. Não custa nada. Tem sempre uma meia véia aí na sua casa. E é tudo baratinho. Fica aí, polvo. Muito bem. Paula, beijo, amor. Obrigada, Víria. Obrigada. Ficou de pé? Quer que eu ponha de pé de novo? Eu ponho aqui. Não? Já foi? Então tá. Não vai parar. Ui? Muito bem. É isso aí. Você aí de casa, hein? Você tá certinho que você anotou as três palavras? Você acha que é você que ganhou a caneca da Mira de hoje? Será que foi? Vamos dar uma olhada aí. A produção tá me falando. Luciano Ferreira de Olímpia. Ei, Luciano. Um beijo pra você. Boa sorte. Parabéns por você ter ganhado a caneca. A produção vai entrar em contato contigo, tá bom? A caneca chega aí na sua casa. Combinado? Luciano. Valeu. Foi o mais rápido de hoje. Parabéns, viu? Valeu. E agora amanhã tem o quê? Tem mais SBT e você. E como a gente tá bem pertinho do dia da eleição, a gente vai falar de política, né? Vamos falar da eleição desse próximo final de semana. A gente vai te falar as dúvidas, os documentos que você tem que levar pra você votar, tudo isso, o que acontece com a biometria, se tem biometria, se não tem, o que você pode fazer. A gente vai saber dos cargos políticos também, tá? O que eles representam no nosso dia a dia. E como é sexta-feira, tem música boa. A gente vai receber a Miriam Keila aqui no SBT e você. Combinado? Então eu espero vocês ao meio dia 15. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vai lá, dá um apertão no seu pet maravilhoso. Agradeça ele pela vida dele, pelo tanto que eles alegram a nossa vida, não é verdade? Porque às vezes na correria a gente se esquece disso e não pode não. Eles estão ali o tempo todo esperando só um afaguinho, um carinho, um amor, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Tchau!